Música Tudo bom? Tudo bem! Vocês trabalham com a vodka absoluta aqui no Duda Bebidas? Sim! Vou querer uma então, por favor! A grande novidade de TAPES neste ano é a criação do empreendimento Duda Bebidas. O melhor shopping de TAPES em região e as melhores marcas do mercado é no Duda Bebidas, localizado na avenida CIS Brasil 1589 e com teleentrega de bebidas pelo celular e WhatsApp. Precisou de bebida para o seu evento? Vem agora mesmo para o Duda Bebidas, para a diversão na cidade de TAPES. A melhor loja de suplementos alimentares agora está em TAPES. Venha conferir as novidades da Life Nutrition, localizada bem no centro de TAPES, na rua Flores da Cunha 167. Encomendas também pelo WhatsApp e celular 51998752456 com Pedro Geiger. Life Nutrition, o produto perfeito para quem quer cuidar da saúde e ter maior rendimento nos exercícios com qualidade de vida. Venha conhecer a nova casa de sushi de TAPES. É a Sushi Thai, localizada na avenida CIS Brasil, número 67. O melhor sushi da região e um ambiente com charme da cultura oriental e japonesa, agora em TAPES. Também com teleentrega pelo WhatsApp 9952-33106. Olá, está no ar mais uma edição do programa Lagoa Mais, novo programa da Lagoa TV, que destaca e valoriza os empreendedores e os negócios que dão certo e que já estão fazendo sucesso, não somente aqui em TAPES, bem como em toda a região. O Duda já é totalmente conhecido aqui na cidade pelo seu envolvimento com a comunidade, nos eventos, mas também principalmente pelo seu negócio, justamente trabalhando com gás, trabalhando com a água, mas agora tem uma novidade dos últimos meses aqui em TAPES, que é a criação do Duda Bebidas aqui na avenida CIS Brasil. E esse negócio, apesar de ser extremamente recente, já vem sendo uma grande receita de sucesso, pelo que a gente tem observado, as pessoas pedindo, elogiando o produto, pedindo mais, e muitas vezes até mesmo lá na Lagoa TV, as pessoas chegando em nós, perguntando como faz para se chegar no Duda, quanto é, querem catálogo de preços, como faz para pedir o WhatsApp, e através disso a gente se aproximou também do Duda para construir essa relação de parceria. Duda, primeiramente para a gente entender a tua história, para o TAPES entender a tua história, há quanto tempo já aqui em TAPES, primeiramente trabalhando com a questão do gás, da entrega de gás, que tu és uma grande referência também? Bom dia, Volter, bom dia a todos. A gente no seguimento do gás, representando a empresa Liquigás, a gente está há 13 anos no mercado já. E com a água da pedra, há 12 anos também no mercado, também em TAPES já. Como é que surgiu a ideia, como é que tu identificou como empresário, bom empreendedor que és, essa demanda de bebidas? Começou a perceber que o Tapense gosta de festa, o pessoal chegava, como é que tu teve esse estalo para tirar essa ideia do papel, colocar ela na prática e perceber o sucesso que já vem sendo, num negócio que está há apenas 3 meses aqui no mercado. A gente começou em dezembro, foi num momento difícil até para encontrar fornecedores, que é um momento de venda alta, mas isso veio uma ideia assim, porque a empresa nossa sempre foi bem familiar. E eu tenho meus filhos que já estão crescendo, e a gente tenta ver se eles ficam na volta da gente. E aí a gente resolveu, a gente viu que tinha essa carência ainda de bebida e shopping, TAPES, e a gente entrou nesse mercado de bebida, a princípio era para vender só 24 horas, bebida gelada, e ao mesmo tempo a gente já teve essa outra tendência de festas, eventos, aniversários, casamentos, formaturas, entrando também no negócio e o shopping também. Fizemos uma parceria com essa empresa Gazapina, que é uma empresa muito séria no mercado de shopping artesanal, que trabalha com vários sabores. Hoje, no verão, a gente trabalha com Pilsen, mas agora no inverno a gente já está começando a trabalhar com outros sabores, que é o hipo, o viner, o boc, que são sabores mais para inverno também. Ou seja, uma grande diversidade de shops artesanais também sendo ofertados aqui para o TAPES. Um dos exemplos dessa demanda, esses dias, a questão de duas, três semanas atrás, tinha um evento aqui da Cooperativa dos Arrozeiros, no CTG, e ao mesmo tempo o aniversário do nosso grande amigo Beto Rapadura em Sentinela, e ao mesmo tempo eu fui nos dois eventos, e quando estive nos dois eventos, estava chegando lá o Duda Bebidas para fornecer o shopping, para se ter uma ideia desta demanda. Duda, os próximos passos agora é consolidar também o Duda Bebidas. Eu percebo também, e isso a gente fala também nesse programa, uma metodologia tua de organização. Por exemplo, tem a equipe do Duda Gás, e tu já está criando uma outra equipe também do Duda Bebidas, que são pessoas diferentes, ou seja, empregando mais pessoas aqui em TAPES também, né, Duda? Exatamente. Hoje o Duda Bebidas já dá três empregos, né, e automaticamente agora vai mudar, porque a gente já está entendendo a necessidade de abrir uma loja de vinhos agora no inverno. Então essa loja que hoje trabalha, a gente atende só por uma janela, no caso não é aberta, ela vai estar sendo aberta agora nos próximos dias, né, ela vai ser aberta ao público dentro, ali vai ter degustação de shop e de vinhos também. Então a gente agora, dentro de 60 dias, no máximo, essa loja já vai estar trabalhando aberta já. Ou seja, mais uma novidade por aí, tu abre também o leque de ramo na área de vinhos, então agora para o inverno. Exatamente, é que tudo na bebida, né, a gente vai aprendendo, né, e o próprio mercado, e o meu cliente vai me pedindo também, né, e a gente vai pegando informação dele e juntando com o negócio que eu quero montar para tentar se consolidar mais. Mas festas era uma coisa assim que a gente no início não saberia nem que iríamos atender. Hoje é um dos nossos carro-chefes, são festas, né. Hoje a gente já dispõe de mais de 10 chopeiras, né, então já consegue atender bastante evento, fim de semana, bastante festa. E trabalhamos também com o chope da Brahma também e o chope da Skin, né, e o Gazapina, que é um chope artesanal. E ao mesmo tempo isso, durante a semana, assim, a gente tem sempre vasilhames menor, de 5 a 50 litros. Então isso facilita muito, né, para tu atender todo tipo de cliente, né. E eu acho que uma característica que está também no DNA do Duda, da figura Duda, tanto como empresário, mas também como pessoa, é que além de ter essa demanda para os grandes eventos, para as festas, não deixa de atender aquela família que quer só um chope, aquela família que está comemorando o aniversário de uma maneira mais humilde, mais simples, também é atendido, basta mandar um WhatsApp, ligar, ou até mesmo passar aqui na Avenida CIS Brasil. Eu percebo que tu tem tanto cuidado com os grandes clientes, mas também com os pequenos, que querem aqueles 15 litros, 20 litros, que é para fazer só uma confraternização familiar, né, Duda? Exatamente. A gente trabalha com todo tipo de cliente, quer atender todos eles como eu queria ser atendido. Essa é a minha meta da minha empresa. Atender o meu cliente como a gente queria ser atendido. Da melhor forma possível, entendeu? Tempo tentar facilitar tanto forma de pagamento como entrega. Qualquer tipo, a gente está aqui para ser flexível e cada vez atender melhor ele. E o mais importante, né, com preços dentro do padrão Tapence de mercado. Hoje mesmo o litro do chope está a 10 reais, que é exatamente muito abaixo dos grandes centros e fica exatamente dentro do orçamento aqui do Tapence. Muito legal, Duda, a gente perceber que tu quer crescer. E eu queria perguntar para ti, o balanço desses três meses tem sido extremamente satisfatório? Está feliz com o mercado de Tapes, com as portas que estão te abrindo também nessa parte do Duda Bebidas? Cara, é uma satisfação muito grande, sim, para mim, como empresário, de poder dar mais esses três empregos. Isso é muito bom como empresário hoje, que tu sabe que a gente vive uma crise, né? E eu acho que a gente conseguia empregar três pessoas, que já são três famílias mais que vão viver daqui. Hoje a nossa empresa, no total, Duda Gás e Duda Bebidas, tem nove funcionários. Então eu acho que a gente já conseguiu, já para mim é uma satisfação. E eu acho que a outra satisfação é justamente essa fatia de mercado que tu está dizendo, assim, que a gente consegue atender todo tipo de cliente, entendeu? Quer dizer, chope hoje não é uma elite que vai tomar. Chope em Tapes hoje qualquer pessoa de classe, de qualquer nível social vai tomar, entendeu? E a gente está aí para bem servir ela em qualquer porção de chope, como qualquer bebida gelada. A gente também tem uma câmara fria hoje que já facilita bastante, né? Porque a gente já entrega a bebida já gelada para o cliente, né? Então tudo é fatores, assim, eu acho que é muito positivo esses três meses de empresa. E eu acho que mais esse tempo que vai vir, se Deus quiser, por diante aí, se Deus quiser vai ser mais satisfatório. Duda, conforme o relatório da sala do empreendedor do Sebrae, em Tapes hoje existem 900 novos empreendedores. Qual o recado, tu que já é um empreendedor exemplo, que as pessoas veem como exemplo, onde tu entra, marca Duda, tua pessoa, as pessoas sabem que vai dar certo, sabe que tem credibilidade, que tem respeito no mercado. Qual o recado que tu daria para o pequeno empreendedor que está montando sua empresa, não importa a área, mas a fórmula, assim, para o sucesso de trabalho e de enfrentar o mercado que, neste momento, está em crise? Eu acho que o respeito ao cliente é o primeiro lugar. E tu conseguir montar uma equipe com colaboradores, né? Que consiga vestir a camiseta contigo. E trabalhar com coração, né? Deixar o financeiro, ele automaticamente vai vir, né? Mas desde que tu trabalhe com coração e respeite o teu cliente, né? Esse é o primeiro lugar, eu acho que eu respeito o cliente. Hoje a minha empresa, o que eu tenho de maior riqueza nela é os meus clientes. Com certeza, hoje os meus clientes são. Que não são poucos, né? São muitos aqui na cidade. Graças a Deus, não são poucos. Este, então, Duda, responsável pelo Duda Gás. E agora, com esse novo empreendimento, o Duda Bebidas, anunciando já novidades. E a gente vai estar contando sempre as novidades. Vai estar nos passando aqui na nossa programação da Lagoa TV. Tanto no site, no Facebook, no Instagram, no Twitter. O Duda, que é uma referência, um exemplo de empreendedor. Duda, em nome da Lagoa TV, que também é um projeto pioneiro. Não se tinha esse ramo de TV em redes sociais aqui em Tapes. A gente te deseja muito sucesso e parabéns também por empregar pessoas. Nós também hoje temos seis, sete funcionários que modificaram sua condição de existência trabalhando em TV. Porque esse trabalhar em comunicação antes em Tapes também era uma coisa que nem se pensava na época. E agora, com as redes sociais, é possível desenvolver. Então, te desejamos muito sucesso nesse novo empreendimento. E pode contar conosco também para toda a divulgação e ampliação do teu negócio. Sim, obrigado. E essa parceria da Lagoa TV com nós, né? Sempre independente se for na minha empresa ou com algum programa social que a gente sempre gosta de participar também. Essa parceria sempre foi nota desta. Tá certo. Muito obrigado. A gente volta na próxima quinta-feira com mais Lagoa Mais, trazendo novas histórias de empreendedorismo que inspiram você a abrir sua própria empresa e a conseguir também se desenvolver aqui em Tapes e também na região. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.